Olá pessoal, mais um Pitch React e hoje eu vou reagir a um vídeo que encontramos no YouTube que ocorreu no Demo Day do Instituto Caldeira. O Instituto Caldeira, pra quem não sabe, é parceiro da Bossa Nova e nós estávamos lá neste pitch da startup Lemon Goal. É Lemon Goal? Lemon Goal. Como é o nome do founder? Fácil. Cássio. Olha aí, founder Cássio da Lemon Goal no Instituto Caldeira. Foi apresentado pelo Cássio. Vamos ver. Transforme seus dados em resultados. Bora ver. Bora ver como é que foi esse pitch. Cinco minutos? Cinco minutinhos. Mas antes de começar, você já sabe, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal pra ajudar cada vez mais o Raul a ganhar dinheiro. Até parece que a gente ganha dinheiro com isso. É só uma doação, um give back pra sociedade que eu adoro fazer. adoro participar do pitch react. E nós temos o Mateuzinho com a gente, nos ajudando na escolha desses vídeos. Se você não gosta da escolha, reclame dele, que é ele que escolhe. Tá bom? Então, bora lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Vendo. Vendo é mais difícil, né? É, tô vendo. Pessoal, meu nome é Cássio Ramos. Eu sou sócio fundador da Lemon Bowl. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre análise de dados. E eu vou começar fazendo algumas perguntas pra vocês. Você sabe o que o vendedor faz quando tá chovendo? Ah, eu gosto muito de pitch com perguntas. Acho maravilhoso. Que faz as pessoas pensarem. Quem tá na plateia, tá na banca. Aliás, a Mona Lisa tava nessa banca, não tava? Tava. Eu me lembro que ela era representando a bossa lá no Caldeira. Muito legal. Todo o varejo. O que ele faz quando chove, né? Normalmente é abrir o guarda-chuva, né? Ou ainda quando tá frio. O que um cara de submercado faz quando tá frio? Cai muita temperatura. Põe um casaco, né? Simples, né? Pois é. Mas você sabia que quando chove o varejo perde em média 23% dos clientes? E ainda o cliente que vai na loja quando tá chovendo, ele fica 32% do tempo a mais dentro da loja. E ainda existem grupos de produtos que no início do frio chegam a puxar 200... Cara, eu adoro isso. Eu tô aqui curioso pra saber como é a solução do cara, velho. Muito bacana esses pitch que instigam o caboclo, né? O que tem a ver alho com bugalho? Como é que esses caras resolvem o problema da chuva? O problema do frio? Ele me remeteu pra isso, né? Eu só tenho que tomar cuidado. A linha é muito tênue pra não me remeter muito pra longe do pitch dele. Mas... 100% de venda. Então, tudo isso a gente da Lemon sabe. Por quê? Porque nós trabalhamos com dados dentro do negócio e dentro da empresa, analisamos os comportamentos de produtos e compra pra ajudar as empresas a melhorar suas performances. Então, a Lemon Go é uma plataforma de inteligência em nuvem que melhora a performance das decisões de negócio, coletando os dados, tratando e analisando e entregando insights e ações. A gente não entrega indicador, tabela, nada. A gente diz o que o cara tem. Claro. É assim, não trouxe um problema exatamente específico ligado àquilo que ele estava falando. Ele só foi chamar a atenção. Mas, de verdade, ele preparou o terreno pra trazer um slide matador, explicando certinho o que é a solução. Plataforma de inteligência em nuvem que melhora a performance das decisões do negócio. Ou seja, dados, BI, inteligência. Então, assim, adoro quando a parte da solução fica bem clara, porque fica mais fácil entender o que vem por aí pela frente. Ou seja, ele aproveitou o início do pitch dele pra me segurar na tela, pra dizer, pô, quero ver como é que esse cara faz isso. Tem que fazer. Então, hoje a nossa ferramenta de inteligência estratégica tem cinco entregas, né? Performance de lojas, que faz uma visão total de lojas. das promoções e produtos que diz pro cara o que ele deve promover, quando, por qual preço, qual percentual e qual o resultado que ele vai ter. Monitoramento das campanhas, o que que tá dando certo. Bom, esse slide ficou muito poluído, hein, gente? Ah, tava indo bem, aí esse slide poluiu tudo aí, né, pra dar uma visão da plataforma. Como é que a plataforma funciona. Poderia ser mais simples, né? Mas, beleza, eu tô gostando até aqui. Só tô fazendo... Se não reclamar, não sou eu, né, Raul? Tem que reclamar. O que que não tá dando das promoções? Finanças e gestão de fornecedores. Então, eu não quero dados e gráficos, eu quero ações e insights. Uau! Outra frase de efeito, ações e insights. Mais do que dados e gráficos. Ou seja, ele mostra lá os dados, mas o que fazer com esses dados, né? Como é que é... Como é que é que ele vai vender isso? Não é ruim, né, essa perfil vendedor, né, no pitch? Muito legal. É isso que as empresas precisam. Ações e insights. Ninguém aguenta mais dados, gráficos e tabelas. A gente democratiza a informação reduzindo o tempo de procura de dados e integramas ações. Então, o que a gente consegue fazer é escalar o feeling do empresário. Aquele cara que sabe o dia de fazer a promoção, mas ele não sabe por quê, mas ele sabe que na quarta-feira ele vai vender mais, a gente sabe por quê através de dados. E a gente consegue distribuir isso pra toda a equipe dele, pra não depender só de uma pessoa tomar esse tipo de decisão. É, ele repete, né, essa história da solução, mas é muito bacana. Ele quer deixar bem claro, né, a geração de valor em sites para o empresário através de dados, né? Dados todo mundo tem. Agora, como captar esses dados e como entender esses dados e gerar insights pra resolver o problema das empresas pra vender mais. Então, a nossa plataforma, ela é muito simples. O jeito que a gente entrega a informação é de uma maneira extremamente objetiva. Então, eu digo... Aí, tá vendo? Pegada bem visual aí, ó. Tá vendo? Ele mostrou. A anterior não era uma pegada visual. Essa é uma pegada visual. Já começa a mostrar como é que ele gera insights. Como tá a performance, qual é o produto que eu tenho que apostar, qual é o desconto que eu tenho que dar, por quanto tempo esse produto tem que ficar em promoção. Com esse clima, vou vender mais o quê? De que jeito? Qual é o impacto que eu vou ter em vendas? Ou ainda, simular. Qual é o resultado que eu vou ter fazendo esses tipos de promoções? Hoje, a Lemos já possui centenas de sistemas e bases integradas pra análise. Ou seja, ele integra com todo mundo. Isso é muito bom, né? Entrega com a TOTOS, com a Sênior, Pipe Drive, SAP, Lynx. Ou seja, com quase todo mundo importante do mercado. Tem clientes? Eu tenho. Uau. Então, TOTOS, SAP, Lynx, Sênior e etc. já conectados. No nosso mercado, então, a previsão do Brasil, Big Data, análise de dados, está em torno de 7 bilhões de dólares. A parte de análise de dados, 1,9 bilhões. E aí, o mercado de processamento e de decisão, pra melhorar o processo de decisão, em torno de 1,3 milhões. Uma pesquisa do Gartner, agora, desse ano, falou que vai aumentar em 67% o orçamento das empresas em Analytics, né? E que, o que a gente fala de... É, claro, ele passou muito rápido aí pela... Muito rápido pelos números, pelo mercado endereçável, mas ele trouxe aí o TAM, SON, SON, mercado bem endereçável, mas não ficou claro que eram os dados que ele queria, efetivamente, atingir. Ele agora traz um dado do Gartner, enfim, seria legal se ele tivesse gastado um pouquinho mais de tempo pra falar um pouco do mercado do que ele quer atingir. Decision Intelligent tá entre as top trends tecnologias. Nossos concorrentes são muito focados em BI e pouco em integrar análises. E não entregam análises, entregam tabelas, gráficos. Gosto demais desse tipo de slide, principalmente colocando o diferencial dele em relação aos outros, né? Gosto desse lá de... Esse quadrante, né? Essa matriz, mas ele poderia entrar um pouco mais nos detalhes dos diferenciais, mas bem bacana. Integrações. Aqui são os nossos sócios, então eu sou sócio fundador, o Alexandre Jobb é sócio fundador junto comigo e nós temos mais dois associados, que é o Diogo, que é da área de Data Science e o Eduardo Toninho, que é da parte de infraestrutura. Nós temos 21 anos de experiência em gestão e consultoria, então a gente já trabalhou em todo o mercado brasileiro, mercado de Angola, mercado de Moçambique, especificamente em gestão de negócios e todo esse conhecimento é que nos ajudou, então, a entregar esse tipo de... Pô, o Cássio é vendedor, né? E mostra o overview geral do time, capacidade do time de entregar o que estão fazendo, complementariedade dos founders. Isso é essencial, pessoal, mostrar no pitch. Mostra que o cara tem competência para fazer o que ele está fazendo. Eu não vi os clientes dele. Tem clientes? Vai mostrar? Olha o time de novo aí, com mais 11 pessoas. Análise. Hoje o nosso time é formado por 11 pessoas. o nosso modelo de negócio é integração mais mensalidade e add-ons. Aí, já ia falar que está faltando o slide do modelo de negócio. Olha aí, mas está aí, está aí. Como é que ele ganha dinheiro? É add-on, né? Como é que é? Add-on. É recorrência, integração com análise de dados e add-on. Teste de análise, usuário e treinamento, 17%. Então, ele tem 63% de clientes recorrentes. Deve ser empresas, né? B2B total isso aqui, né? Então, 63% da nossa receita é recorrência, 20% é o custo dessas integrações e 17% novas análises que o cliente... Aqui, ó, supermercado, rede de varejo, é preciso vender, né? Tanto é que ele, acho que ele mostrou uma batatinha Ruffles num dos slides ali. Quais são os resultados, né? Vamos ver o que ele vai falar. Pede. Estamos consolidando aí o negócio, então, o faturamento nos últimos 12 meses é 1 milhão, crescemos 60%, vamos crescer esse ano 91%. Faturou 1,2 milhões em 12 meses, cara. Com 59% de crescimento, cara, isso é matador. Isso mostra que você está crescendo, mostra que... Ele não falou quem são os clientes, mas falou qual é a sua categoria de clientes que ele atende, que está muito linkado ao que ele faz, né? E tem uma previsão de crescer 91%, dobrar praticamente o faturamento. Agora, quero ver como é que... Querem entender como é que eles vão automatizar para poder fazer esse crescimento tão grande, 340% em dois anos. E a ideia automatizando a operação é crescer 340%. Ok, automatizando a operação, mas como? Até o ano que vem. Atualizando o software, mais rotinas automáticas, onboard de clientes. Para mim, faltou isso. Ele precisava mostrar como é que ele vai automatizar esse processo. Então, faça o elefante de dados trabalhar para vocês, tenham a Lemon Go na vida de vocês para facilitar o seu negócio. Muito bom. O elefante de dados trabalhar para você, Lemon Go. Parabéns, Cássio. Putz, muito bacana a jornada da Lemon Go. A startup passou para o estágio inicial e parece que está apresentando um crescimento consistente com uma solução efetivamente que resolve um problema real do varejo, principalmente, que é insights para vender mais. Adorei isso, gostei do modelo, gostei. Eu sou fã de varejo, o Joãozinho aqui adora varejo. Olha o João Kepler aqui. Dá um zoom aqui. Joãozito, o Keplito, como diz o Nigro, adora aqui o varejo. Então, eu queria... Como é que está a Lemon Go? A gente já olhou essa startup para investir? Não estava com rodada aberta. Não estava com rodada aberta. A cara, abre a rodada para a bossa nova, rapaz. Você tem tudo a ver aqui com a gente. Eu uso esse pitch react também para falar com os empreendedores. Você está aí, Lemon Go, Cássio, você é um baita vendedor. Eu queria ter você aqui na Rede Bossa, Rede de Empreendedores Bossa. Você tem muito a agregar com a gente. Tem tudo a ver com a bossa nova, o que você está fazendo no mercado, tá bom? E aí, se você gostou, entre lá no site, você tem um varejinho de o que você está fazendo. O que é isso?